Então, gente, o que acontece? Na tabela de Hawkins, as frequências de contração, nós temos frequências de contração e nós temos frequências que elevam a nossa... Quando você vibra a culpa, tudo aquilo que você procura o tempo todo é destruir. Destruir tudo que você criou. Se você sente culpa pelo fim do relacionamento, se você sente culpa pela relação que você está, pelo fim de uma relação, você vai destruir tudo aquilo que vier pra tua vida. Então, nós temos provas científicas de que as nossas emoções têm energias e que elas podem ser mensuradas, tanto promovendo a nossa energia vital, a energia do nosso campo eletromagnético, como a frequência que a gente vai emitir de acordo com os hertz, os x hertz. Então, esse nível de energia, ela é mensurável no campo magnético, no campo elétrico, que é a mente, magnetismo, que é o nosso sentimento. E este campo, né? E este campo do nosso eletromagnetismo quântico, que é o nosso universo ao redor, que seria a gravidade. Então, isso mostra o nosso nível, né? Do campo energético de uma pessoa pra outra. E esse nível, ele aumenta quando a gente vivencia emoções positivas acima da coragem. Emoções de disposição, de otimismo, de aceitação, de amor, de alegria, de paz. Nós só conseguimos mudar aquilo que aceitamos, lembram que eu falei, né? E a descoberta mais interessante de todos esses estudos, dos meus estudos como especialista em frequência das emoções, é que as nossas células, elas morrem quando o nível está abaixo de 200. Isso, pra mim, foi uma grande sacada na cura do Arthur. Então, o que acontece? As células, elas morrem quando a gente está vibrando orgulho, raiva, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, depressão, ansiedade, emoções como desprezo, emoções como ódio, emoções como ansiedade, emoções como vergonha, arrependimento, desespero, culpa, humilhação. Então, elas residem no nosso campo, né? No nosso corpo, na nossa pele. Porque como é que a gente elimina as emoções? É se a gente tomar água ou faz xixi, né? Se você come, você... Não vou dizer... Você faz o que quando come? Se você tomar água ou faz xixi, Johan, me ajuda. Evacua. Isso? Bonito, né? Ficou lindo. Ah, fazer cocô é mais bonito, né? E se você está com desprezo, com ódio, com raiva, como que você elimina? Você pode eliminar com choro, mas não é o suficiente porque vai somatizando a emoção. E a gente faz a eliminação através da técnica Hertz, através da transmutação. Então, como que eu elimino essas emoções? Já pensou nisso? Se eu tenho ansiedade, ódio, vergonha, desprezo, como que eu tiro ela do meu corpo se ela está aqui dentro? Se ela está aqui, eu estou sentindo, ela está no meu corpo. O processo é a transmutação. É a mudança polaridade que a técnica Hertz faz. Então, essa evidência de que as nossas células morrem quando a gente está vibrando abaixo de 200, essa evidência fornece motivos, exatamente muitos motivos do que pessoas... Por que que pessoas... Como é que eu posso explicar? Pessoas que passam a administrar bem os seus estados emocionais, ela passa a inteligência emocional, né? Você passa a compreender a importância de limpar todo esse lixo, porque isso vai causar... Se as nossas células estão morrendo, pela nossa tristeza, pelo nosso desprezo, a gente tem uma energia abaixo, uma energia densa, uma energia que abre uma fenda para o vírus entrar, a doença entrar, porque ela também é causada pela mente, pela emoção. Então, para aceitar as nossas emoções, é preciso, antes de tudo, saber quais são elas. O que que eu estou sentindo? O meu aluno o tempo todo, o que que eu estou sentindo? O que que isso me provoca? Então, neste trabalho, por exemplo, dentro do holococriação, por exemplo, a gente tem uma lista das emoções, para que você possa identificar o tempo todo, o que que você sente? Eu sinto desprezo, eu sinto angústia, eu sinto baixa autoestima, inferioridade, incapacidade, porque você tem que entender que todas essas emoções, elas estão vibrando, e estão vibrando num processo alfa, num processo de contração, né? A alfa é diferente do ciclo da onda cerebral, alfa, tá? Pois eu explico alfa e ômega. Então, aqui embaixo, é quando você está contraído, quando você é pesado, denso. Você tem que fazer muito esforço para algo dar certo. E as coisas não acontecem. Você tem que se esforçar muito para ganhar dinheiro, se esforçar muito para o relacionamento dar certo, se esforçar muito para estar bem com alguém, porque tua energia é pesada. Quando tua energia flui, fótons, luz, sem esforço as coisas andam, as coisas fluem. 64% da nossa capacidade está em a gente, 64% da capacidade do nosso cérebro, que é um estudo da inteligência emocional, ela está rodando todos os nossos eventos no piloto automático. Olha só que interessante. Nós temos cerca de, olha que eu vou te dar um dado, nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil, mais ou menos, pensamentos por dia, tá? 70 mil. Olha o que eu vou te dizer. 98% de todos esses pensamentos é igual ao que você teve ontem. Então, o que você está criando hoje? Nada. Você está criando exatamente a vida de ontem. Quer que eu repita? Você tem cerca de 70 pensamentos por dia. 70 mil pensamentos. 60, 70, 80 mil pensamentos. Eu acho que eu tenho uns 200 mil, porque eu penso o tempo todo. Beleza. Só que 98% do teu pensamento hoje é igual a ontem. Então, praticamente você mudou 2% da tua vida. Gente, quando eu aprendi isso, eu dei um salto na minha vida, que foi algo surreal. porque eu passei a todo momento pensar diferente, fazer um roteiro diferente, andar na rua diferente, num restaurante diferente, botar o relógio no outro pulso. Eu passei a pensar, o que mais eu quero? Ah, eu quero esquiar na neve, eu quero ir nesse restaurante, coisas que eu nunca tinha pensado, mas eu tinha que ampliar minha capacidade, meu poder de consciência. Entendeu? Então, a mente, ela não distingue o que é real do que não é real. Uma lembrança, um acontecimento no presente, no passado, pra mente é a mesma coisa. Então, se eu tô ali pensando, ampliando os meus pensamentos, pra mente, eu estou vivendo aquilo. E se eu tenho um sentimento naquele momento de felicidade, eu estou emitindo felicidade, eu vou receber mais motivos de felicidade, porque o semelhante atrai semelhante, o igual atrai o igual. Não há como... Vocês viram pela sintonização, né? Da metáfora que a gente deu antes. Então, toda vez que a gente imagina uma situação, nós estamos colapsando a realidade. Justamente porque o cérebro, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Quando nós desejamos algo, nós estamos colapsando. Mas nem sempre os nossos desejos, naquele momento, nem sempre naquele momento, eu estou tendo uma intenção, um desejo. Eu posso estar reclamando, eu posso estar preocupado. Porém, para a mente não importa. Quando desejamos algo, nós estamos colapsando. E o colapso acontece quando eu emito uma emoção. O que é uma emoção? É um sentimento em ação. Uma emoção em ação. Então, é quando eu emocionalizo. Quando eu pego aquela imagem, eu coloco ela em movimento. Então, nem sempre os nossos desejos, eles são materializados. eles são criados, eles são fabricados. Por quê? Porque muitas vezes, nós estamos destruindo, evaporando, desprogramando nossos sonhos, desenterrando os nossos sonhos. Nós estamos impedindo com que eles aconteçam. Por quê? Porque quando você coloca uma frequência frequência de medo, de tristeza, de culpa, de vergonha, de depressão, de vingança, de julgamento, você, você vibra numa frequência que te impede que esse desejo se realize. Que é, na física quântica, o que chamamos de efeito zenão. o efeito zenão é a paralisação do decaimento atômico do átomo. O que que significa? Eu tenho um um desejo, eu tenho uma onda que porta o meu desejo. Vamos lá, vamos fazer um exemplo, tá? Deixa eu só dar mais um exemplo, assim, ó. Apatia, apego, culpa, resistência, tristeza, julgamento, reclamação, pessimismo. Todas essas frequências de contração, ela cria o efeito zenão. Ela paralisa o processo de manifestação daquilo que você deseja. E quando você solta, quando você tem fé, quer dizer, né, quando você está chegando, quando você, quando aquilo que você quer está chegando pra você, você vibra na frequência energia alta. Ó, quando você solta, quer dizer, que você tem certeza que aquilo já é teu. Eu tenho coisa na minha vida que eu não tenho nenhuma dúvida que já é real. E eu nem estou desejando isso nesse momento. Mas dentro de mim, não tem nenhuma dúvida que eu vou viver isso. Não existe um por cento de dúvida. Então, isso já é real. É só eu decidir um momento de intencionar aquilo. Então, todo o nosso trabalho é tornar possíveis os nossos sonhos. Porque a mente cria tudo aquilo que ela compreende como possível. Durante muitos anos da minha vida, fazer um milhão de reais, dando um exemplo de dinheiro, era algo impossível. A minha mente não conseguia, porque ela entendia que era impossível. Todo o meu trabalho, dia após dia, era aumentar as probabilidades. eu tenho infinitas possibilidades, mas eu quero fazer um milhão. Então, eu não tenho mais infinitas possibilidades porque eu decidi um milhão. Então, eu tenho um desejo, ele colapsa com as infinitas possibilidades, ele gera uma interferência construtiva. Então, eu não tenho mais infinitas possibilidades porque eu desejei um milhão. Eu tinha, podia ser dez milhões, um bilhão. Então, você tem a física das infinitas possibilidades, você tem infinitas possibilidades para tudo o que você quer nesse momento. Né? Está em superposição quântica, todas as versões de você mesmo e tudo, todo o universo à sua disposição. Qual carro você quer ter? Você pode ter todos até o momento que você deseja. Ah, eu quero a BMW. Ah, eu quero esse aqui. Agora não é mais infinitos carros, agora é a BMW. Enquanto você manter energia e foco aqui, você está tornando isso real. Então, voltando, eu tenho a onda, metáfora, do meu desejo, vamos simular aqui a imagenzinha do meu carro e ele colapsa com a onda do vácuo quântico, a onda das infinitas possibilidades, colapsou. Então, eu tinha infinitas, eu quis a BMW ou eu quis um milhão, beleza. Agora se tornou uma probabilidade disso se tornar uma realidade da minha vida. Então, a onda das infinitas possibilidades se restringiu a probabilidades e a partir desse momento que eu escolhi, que eu desejei, que eu senti, todo o meu trabalho é aumentar as probabilidades. cada ação que eu tiver, cada alinhamento, cada ação, eu estou aumentando mais 10% de probabilidade. Aí, de repente, eu quero um milhão. Vamos lá, por exemplo, é só uma metáfora. Aí, eu participo de um projeto que tem a expectativa de fazer esse faturamento e eu faço um curso e eu tenho um final de semana onde eu tenho que escolher, ah, eu posso ir pra praia, como eu posso fazer um treinamento e eu escolho o treinamento. Eu estou aumentando mais 20% das probabilidades de isso acontecer. E aí, de repente, eu contrato um sócio porque ele tem um conhecimento que eu não tenho e eu aumento em mais 10% das probabilidades. E aí, de repente, entenderam onde eu quero chegar? Vamos pra um outro exemplo. De repente, o teu sonho é ter uma alma gêmea. Ok? Você tinha infinitas possibilidades, você podia ficar solteiro, você podia ser tia, você podia se relacionar com alguém, beleza, você tem infinitas possibilidades. E aí, você escolheu viver algo e você precisa com quem? Quem é essa pessoa? Como? Como ela é? Não é quem é ela. É o que eu quero viver. Qual o sentimento que eu quero ter nessa relação? Então, eu tenho infinitas pessoas, mas eu escolhi essa pessoa aqui. Então, colapsou. Agora, eu tenho uma probabilidade de ser real ou não. Eu preciso aumentar as probabilidades pra eu poder tornar a realidade e encontrar a minha alma gêmea. E aí, vamos lá. Vamos pra alguns exemplos. O que eu poderia fazer? Primeiro, eu preciso me curar. Porque eu vou atrair, criar, acessar o que eu sou. Se você quer amor, você precisa ser amor. Se você quer carinho, você precisa ser carinho. Se você quer fidelidade, você precisa ser fidelidade. Se você quer honestidade, você precisa ser honestidade. Então, eu começo a me curar, eu começo a me transformar. Eu começo a aumentar as probabilidades de conhecer pessoas. Então, pra isso, eu preciso conhecer pessoas. Entenderam? E cada ação que eu tenho, uma cura, uma ação pra que eu possa conhecer alguém, me permitir conhecer alguém, eu estou aumentando as probabilidades de isso se tornar realidade. e quando eu aumento acima de 50%, 70%, isso já é realidade. Acima de 75%. Porque os outros 25% é o teu sistema harmônico de ter certeza que isso já vai, que isso já é real. Enquanto você simplesmente desejou, não há nenhuma segurança que isso se materializa. para se materializar, você tem que aumentar as chances entrar em fase com o universo. Você tem que aumentar as probabilidades. Quais são as tuas ações? Qual o livro que você tem que ler? O que você tem que aprender? Onde você tem que ir? Com quem você tem que falar? Você não vai aumentar nenhuma probabilidade contando historinha? Assistindo televisão? É a tua ação que torna você o ser que precisa viver a experiência. A probabilidade acima de 50%, acima da metade de chance de se realizar, é quando você passa a viver aquilo como se já fosse realidade. E aí, você entra em ressonância com aquele sonho que já é real para que ele se materialize aqui. Então, olha lá para o teu sonho. Olha lá. Qual que é o teu sonho? Você escolheu. Você tem que aumentar a chance de ele se tornar realidade. Quando você passa a ser neste momento, a viver, a sentir, a experienciar, se vestir como, estudar como, falar como, agir como, se tudo isso já estivesse na tua vida, é que você vibra na mesma frequência em que ele está. Você acelera as probabilidades, você aumenta as chances, os percentuais para vibrar na mesma frequência. E aí, entra a lei de Newton. Para cada ação, existe uma reação vindo em sentido contrário em tua direção. A cada passo que você dá, tem uma uma ação em tua direção para que você dê um salto mais rápido em direção ao teu sonho. Música Música